Olha, começa hoje em todo o estado a campanha de vacinação contra a Covid-19 para profissionais da segurança pública. A Jéssica Tabas, como você viu, é quem tá nessa história. Ela tá no CPI 10 em Arasatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Explica certinho como é que tá funcionando, Tabas. Bom dia e boa semana. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que segue acompanhando a nossa programação. É isso mesmo. Começou hoje em todo o estado a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da segurança pública. Nós estamos nesse momento no comando de policiamento do interior, no CPI 10 de Arasatuba, onde a vacinação começou hoje cedo por volta das 9 da manhã e segue até as 5 da tarde de hoje, até segunda-feira da semana que vem, dia 12 de abril. Vou explicar certinho como é que tá funcionando, Casa Grande. Por isso, eu tô recebendo aqui com a gente nessa entrevista o capitão médico, né, da corporação, capitão Campana. Capitão, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura que foi montada aqui no quartel. A gente vê que vocês pensaram nessa questão de evitar aglomeração. Teve todo um planejamento de grupos e horários pra essa vacinação, né? Ah, sim. Teve toda uma logística, né, bem adequada, tomando todos os devidos cuidados, não só básicos, como os mais específicos, dividimos todo o nosso efetivo, né? Nós estamos vacinando não apenas o policial militar, mas o policial civil, federal, rodoviário, ambiental, bombeiros e a guarda civil de toda essa nossa grande região aqui de Arasatuba. Quantas doses, capitão, foram enviadas pra essa vacinação dos profissionais aqui da região de Arasatuba? E até, né, a gente sabe que a vacinação segue até segunda-feira, por isso não é preciso ter aquela pressa, é preciso respeitar esses horários que foram planejados, né? Isso, exatamente. Até então, pra evitar aglomeração, né, nós subdividimos todas essas forças em grupos, de segunda a segunda, do dia 5 ao dia 12, né, com todas as devidas precauções, né, e garantindo que todos vão ser vacinados, respeitando essa pré-escala que nós fizemos. Tá, é uma média aí de 2.380 doses foram recebidas, né? Isso, exatamente. Lembrando que vai ter também a segunda dose dessa vacina. Além de Arasatuba, capitão, o batalhão de Andradina também tá com ponto de imunização, né? Isso, exatamente. O comando de policiamento do interior, unidade 10, temos dois pontos de vacinação. Aqui, na sede do CPI 10, cidade de Arasatuba, e no 28, que é o batalhão da cidade de Andradina. Tá certo, então, capitão, obrigada pelas informações. A gente tá vendo imagens, Casa Grande, nesse momento, agora o movimento tá bem mais tranquilo, por conta de ser um horário do almoço, os policiais aí, os profissionais da segurança pública sendo imunizados neste momento, eles já saem ali com o comprovante da vacinação. A segunda dose, né, começa a ser aplicada aí a previsão na segunda quinzena de junho, tá bom? E essas são as informações, então, de Arasatuba. Pra complementar a informação, Casa Grande, em Presidente Prudente, cerca de 1.600 profissionais devem ser vacinados agora nessa primeira etapa da vacinação, tá? E por lá, a imunização está acontecendo no CPI 8, tá? Isso das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Agora, em Rio Preto, foram recebidas mais de 2 mil doses e por lá a imunização está acontecendo no CPI 5. Além desse local, nos batalhões de Catanduva, Mirassol e Fernandópolis, também tá acontecendo essa primeira etapa da imunização dos profissionais, Casa Grande. É isso aí, Tabas. Obrigado pelas informações. Lembrando que começa hoje, então, né, essa dos profissionais da segurança. E na semana que vem, no dia 12, começa, então, o período de vacinação para os profissionais da educação. Combinado? Combinado?